Achei Achei Não, achei não Mudar Ah, tá aqui Makarov Testar Armamento Tá, agora Agora fala a classe Que você falou pra mim Pintura, mira Habilidade de arma Habilidade de arma dupla Testar Passa a classe aí, Vector Cano, soroquim O nome do cano Cano, soroquim Gatilho de ação Única O gatilho Única Ação única Laser 5MW MIP Laser 5MW MIP Recarga de 80 projéteis 80 projéteis Não é possível Activision Activision É, é basicamente O operador mesmo Essa pistola Imagina isso aqui No Battle Royale Deixa eu adicionar uns botes Aqui Pra testar Adicionar botes Nossa Caralho, até de longe Ela é boa Não, isso aqui Tá bugado Não é possível Nossa Não é possível Tá bugado isso aqui Não é possível Que pega nessa distância Não Acho que você tem que dar Muito mais tiro Mas Caraca Mas o hipfire dela É muito Muito Bom Fudeu 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 Digita F No chat Deixa eu testar Dá pra testar A nova SMG Também Vamos ver A nova SMG Aqui OTS Vai ser igual A época Da NA45 Fenec Fenec A Kimbo Não, acho que Não vai ser Igual Ah, da OTS Eu acho que não vai ser Igual Da Fenec A Kimbo Não Vai ser menos Pior Mas vai ser Chato Professor de agência Ficando força Tarefa Ficando força Tarefa 8.1 Empunhadora Strike Empunhadora Striker Carregador De 40 De 40 Seria essa E o Fita Aderente firme Aderente firme É da hora É bom Essa arma Aqui não vai ter Arma Épica Não vai ter Skin Épica No passo De batalha Não, pera Eu peguei O carregador Errado Peguei O carregador De 30 De 40 Deve ser Esse O B Pior que Tá matando Rápido Também Nossa Tá matando Muito rápido Essa arma Deixa eu ver Ah não Isso aí Tava minhado Esse bote 1 2 3 4 5 Tá dando 32 No peito Poxa Ela dá Ela dá O mesmo Dano Na cabeça E no peito Imagina Olha só Você jogar De OTS Você jogar De OTS E jogar Com as novas Pistolas Ah Ela não tem Mercóio Não tem Mercóio Agora vai ter P90 Switchblade OTS Desce Tchau Tchau